Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Crossroads, em terceiro episódio da nossa série maravilhosa, quero agradecer muito a participação de todos vocês. Galera, esse episódio aqui eu estou gravando em seguida do segundo episódio, então se você deixa o comentário no segundo episódio, eu ainda não posso colocar em prática aqui nesse episódio, não fique bravo comigo. Mas eu dei uma lida sobre o jogo na internet e eu descobri que o motivo de eu não estar conseguindo fazer cerveja é porque eu não tenho os ingredientes necessários, que são hops, obviamente, isso vem lá do reward, se você não sabe fazer cerveja, jogo reward, algo de errado. Então, para que eu habilite hops, está aqui, está vendo, está um pouquinho longe, pior que eu gastei outros pontos com outras coisas, e eu também vou precisar habilitar nosso lugar de crescer, nossa plantação aqui para crescer esses hops. Então tem tudo isso, galera, são pelo menos três pontos de fama que a gente vai ter que acumular aqui. Vamos deixar a coisa rodando, tá? Uma das coisas que eu quero contar para vocês também é que eu tive que voltar os preços para o que era. Por que, galera? Porque nós estávamos fazendo muito pouco lucro, nós estávamos lucrando aqui cerca de 40 drenares, sei lá, ouro por dia, e 40 de ouro por dia simplesmente não dá para fazer nada, basicamente isso. Uma das coisas que eu estava olhando aqui também, pessoal, é que eu quero aprender alguns recíproos aqui, se não me engano é aqui o recíproo que eu queria? Não, na verdade, a primeira coisa que eu quero fazer, onde que era o recíproo, deixa eu olhar, acho que o recíproo que eu queria buscar era esse aqui, certo? Tenho quase certeza que era esse aqui, deixa eu ver. Yep, exatamente esse aqui porque era de forasteiro, eu vou mandar o Fidele ir para lá. Ok, não sei se funcionou, mas eu mandei o cara ir buscar. E aqui, eu gostaria de vir buscar esse lavador de pratos modernos aqui também, vamos mandar o Yorat ir para lá. Os caras estão indo lá pegar. É isso, é isso que eu quero que ele faça. Provavelmente isso aqui vai demorar um pouco, né? Mas ok, é exatamente isso que eu quero que ele faça. Vamos pegar. O pessoal está esperando pelo serviço, não estão muito contentes com isso, vamos ver se a gente consegue contratar mais garçonetes aqui. Você não é legal? Você. Oh God. Gloomy. Lazy. Slacker. Você é horrível. Você é... Drunkard? Não é legal. Du... É, não, definitivamente não. Esses caras não. Mais um ponto de fama, pessoal. Não, na verdade, nós fizemos isso aqui, né? Sem Guest, nossa... Imperfeito. Tua reputação está mudando. Crescendo um pouquinho mais com a reputação. Eu vou... Eu vou habilitar Bardos, tá? Eu acho que Bardos vai ser uma boa coisa. Eu poderia habilitar Pão também. Pão, compraria farinha, produzir meu próprio pão, seria interessante. Ai, não sei, galera. Mais paciência para os Guets, talvez. Bardos e... Isso aqui, talvez. Sussurros. Ou feijões, isso aqui. Também seria interessante. Vamos com o Bardo. Eu, sinceramente, acho que uma taverna sem Bardo não faz muito sentido. A famosa Bardos chegou. Vamos habilitar Bardos. Eu... Será que eu contrato Bardos? Agora é isso a questão, né? Eu... Provavelmente... Tá? Provavelmente... Para eu ter Bardo, eu tenho que comprar... Eu acho que deve ser aqui em Furniture. Eu, provavelmente, tenho que fazer esse altar aqui para eles, ó. Uns 350, ó. O God. Será que eu coloco alguma coisa assim? Se eles ficam... Se eles se apresentam aqui... Acho que teria que ser alguma coisa mais ou menos assim. Talvez aqui no meio? Será que é no meio, galera? Acho que é no meio, né? Acho que no meio ficaria legal. Vamos colocar aqui no meio. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu nem deveria estar investindo esse dinheiro nisso aqui, exatamente. Mas, tá ok. Você é o quê? O que é você? Pera, 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 pera. O que é esse cara? Ele quer alugar um quarto. Quem é esse cara? O Bug Ross. Ele é do grupo de viajantes. Ele quer uma cerveja. Esse rumo é o look do... Não gostei. Vamos chamar... Vamos tratar ele especialmente. Vamos pedir uma performance dele. Será? Esse é um bardo, é isso? Ele quer alugar um quarto, mas eu não tenho um quarto. Sorry. Não dá. Eu gostaria de dedicar a próxima música a quem se chama o Arraso. O cara está se apresentando. Olá, lá. Galera, eu amo esse jogo. De verdade. Muito, muito legal. A galera está feliz aqui. A galera está pagando caro e feliz. Isso é ótimo. Certo? Quero contratar mais vocês aqui. Galera, vamos lá. Vamos começar a produzir nosso Mid. Mid eu consigo produzir, mas eu preciso das coisas. A primeira coisa que eu quero aqui para produzir Mid, vão ser algumas Beehives. Qual que é a diferença com você? Beehive 1, Beehive 2? Ah, você é mais caro e produz mais. Você é um pouco mais devagar, mas você é mais seguro. Vamos com você. Eu disse que eu irei colocar aqui na frente, né? É, vamos colocar lá atrás, na verdade. Infelizmente, eu não posso colocar mais. Olha o volta. Eu quero produzir Honey. Acho que aquele ali funciona. O que é isso? O chefe local não está interessado em compartilhar o seu conhecimento com qualquer um, mas o seu empregado não é alguém que desiste. Ele gastou incontáveis horas tentando conseguir a atenção do chefe, persuadindo ele ou simplesmente dando a ele a chance para ficar quieto. Eventualmente, o cozinheiro talentoso aderiu a ensinar ele a preparar uma refeição. Por um preço, claro. Pagando com crombarons recipes. Eu vou pagar. Acho que vale a pena pegar esses recipes, né? Agora eu consigo fazer aquilo. Deixa eu ver como é que faria ele. Acho que é isso aqui. Para ter... Ah, foi o recipe que o cara foi buscar. Ok. Adoraria ter isso aqui. Mas eu preciso de um fogão novo. E o preço é bem alto, olha. O preço é bem alto. Só que eu acho que o preço dos componentes aqui também é bem alto. Talvez não seja uma boa fazer aqui de cara, não. Talvez, 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 talvez. Que louco. Vamos dar um tratamento especial para esse cara, talvez. O que é o StarClerk? Ok. É, os caras continuam esperando. Eu preciso de mais pessoas servindo, sério. Só que não está aparecendo mais ninguém para... Para que eu contrate. Olha essa pessoa, ele está trezentos e quinze. What the fuck? Ela não enrola, ela não enrola. Então, tu... 500 grass no meu room vai demorar um tanto. Então, isso aqui está produzindo mel, certo? Não tem nada ainda dentro dele. Será que para produzir mel... Não, ele veio aqui e pegou mel. É, eu tenho quase certeza que ele pegou mel. Tenho quase certeza que ele pegou mel ali. Não tem nada ainda na minha... Minha coisa aqui. Eu vou colocar mais um daquele. Tá? Porque provavelmente aquela quantidade de mel ali é pouco. Colocar mais uns aqui. Enquanto é isso aqui que eu posso fazer. O que está rolando aqui? Vamos ver. O que a galera está reclamando. O preço está muito alto. O serviço está ruim. Uma nova missão para o aventureiro. Band of Thieves. Mas eu desconheço. Para eu habilitar isso que eu tenho que gastar esses scrolls. Lá em cima o negócio. Olha o God. O que eu fiz? Quantidade mediana de grana. Com o porquê de deluxe. Inteligência 8. Como que eu faço isso? Não tenho a mínima ideia. Deixa eu para lá. Será mesmo que eu tenho a mínima ideia como se faz isso? Como se... Como eu poderia fazer aquela missão? Ah, eu posso negociar com você. Interessante. Bicho que está mais caro. O que eu marquei? O que eu fiz? Não. Eu não quero. Espera. O que é isso? Olha o God Tables. Também para viajantes. Isso aqui pode ser um pouco mais barato. Se conseguir, né? Deixa eu mandar esse cara aí para lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Para comprar. As coisas são muito caras aqui. Extremamente caras. As coisas aqui estão todas acima do preço. Talvez manteiga não. Fat. Eu deveria pegar um pouco para fazer ovos fritos. Também pagaria de 100 de transportes. Acho que eu vou pegar um pouco para fazer ovos fritos sim. Só um pouco. Só um pouco. Eu tenho mais uma coisa no menu. Mas isso é interessante. O que eu mais preciso mesmo, galera? São de pessoas. São de pessoas para atender. De verdade. Eu preciso de mais garçonetes aqui, basicamente. Só que elas não estão aparecendo. Isso não é bom. Ok. Faz um tempo que eu não ganho fama também, né? Tudo bem. Aparentemente... Ah, esteja de setup aqui para produzir roneng. Eu tenho mais grana para colocar mais um. Vamos fazer isso. Colocar mais um aqui. Hum... 1%. Perfeito. Perfeito. E você vai produzir roneng também. Perfeito. As coisas aí produzindo. O cara está vindo trabalhar aqui. Quem é você? Você é o Vorat. Perfeito. Ah, esse cara evoluiu. Eu acho que ele evoluiu, mas eu não vi qual... Oh, não, não, não. Sorry, sorry. Você é bravo e você é chefe. Não. Deixa eu vou ser aí. Salário de 30. Perfeito. Esse cara trabalhando aí. Esse cara é bom. Poderia aparecer mais um bardo por aqui, né? Ah, falando nisso... Eu acho que eu posso chamar a bardo... É, mas vai me custar grana. Vai me custar grana. Por enquanto não dá. Quanto de grana nós estamos fazendo por dia? Tivemos um... Prejuízo. 396. Why? Por que nós tivemos prejuízo tão grande? Isso aqui está aqui embaixo. Eu acho que foi porque eu construí, galera. Acho que foi... Eu sinceramente acho que foi porque nós construímos ali. Por isso nós estamos tendo prejuízo. Ok? Deixa os caras... Olha só. Ó. Estão comendo alguma coisa aqui, ó. Será que eu consigo ver o que é? Não. Não consigo. Ó, estão comendo e bebendo aqui, ó. Aqui já beberam. Tem que recolher lá o... As canecas. Galera aqui conversando, ó. Batendo um papo. Estes aqui parecem viajantes. Mais uma galera batendo um papo aqui, ó. Legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera aí. Quem é você? Por que você tem esse negócio aqui diferente? Praise, Scald, Give Bonus, Stop, Breaking. Quem é você? Isso é o Vorata. O que é que você quer, Vorata? Vamos cumprimentar ele. Estão prontos para trabalhar. Pronto. Acho que assim vai ficar mais feliz, certo? Ah. Eu posso fazer isso com qualquer funcionário? Espera. Ah. Eu posso fazer isso com qualquer funcionário, na verdade. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos funcionários tão bravos. A Merit tá brava, ó. A Merit tá brava. Cadê você, Merit? Cadê você, Merit? Merit. Você consegue abrir aqui, né? E aqui eu não consigo fazer praise nem nada com ela, certo? Não. Tem que achar ela. Perfeito. Eu vivo para servir. Será que é essa? É exatamente ela. Eu vivo para servir. Perfeito. Vamos dar uma olhada agora? Ela ainda tá fadigada. Ah. Essa é a Merit. Eu acho que ela precisa descansar. Começa um break lá, vai. Será que eu tenho que fazer isso sempre? Eu acho que eu tenho que fazer isso sempre. Ah, você é um... Por que você tá saindo por aqui? Tá, você não precisa ficar mais aqui, tá? Você pode parar com o seu break. Pode ir. Você pode parar com o seu break. Vai servir lá. Hum, então esse é outro tipo de gerenciamento que eu também tenho que fazer. O seu empreendedor está se elevando. Sim, sim. Interessante. Boa, né? Ah, mas eu não tenho grana, né? Pena. Pena, eu não tenho grana. Não tenho grana. Desculpa. Não, sem dinheiro. Eu vivo para vender. Você... O que eu posso fazer para você? Por que que não tá subindo a sua fadiga? Ela deveria tá melhorando a fadiga. Ela tá fazendo um break. Pronto, agora tu começou a subir. Perfeito, perfeito, perfeito. Você, você tá bem? Eu tenho dois biceps. E ambos estão prontos para fazer. Você tá bem? Eu tenho que fazer. Você, você tá bem? Ok. Deixa eu estar todo mundo bem. No geral. Verenciar isso aqui vai ser um pouco mais complicado do que... Eu não posso imaginar, agora. Praticamente todos felizes. O que me deixa feliz. Faz sentido, né? Todos os meus clientes estão felizes. Logo, eu estou feliz. Isso é o Google, Crossroads. Ele é... Grupo de viajantes. Não, do grupo comum, né? Comum. E é isso. Eu quero uma cerveja. Alguma coisa pra beber. Aqui embaixo nós temos uns bem de ingredientes ainda. Por enquanto. Aparentemente. The brew, the meat. Brew, the meat. Eu acho que ainda não tá pronto o meu mel. Certo? É, acho que não mesmo. Ok. Aqui que eu tenho. Minhas estantes aqui estão cheias. Vou precisar de mais uma. A gente tá fazendo muito... Por que minha despesa tá... Tão alta, galera? Por que minha despesa está tão alta? Tô pagando muito de salário? Staff payment. Acho que eu tô pagando muito de salário. Começar a demitir uma galera aqui. Yorata é nível 2. Lázaro é nível 2. Você é... Sly. Ok. Yorata é... Brave. E cheerful. Você, meu querido. Sorry. Lázaro. Mas eu preciso... Diminuir despesas, então. Sorry. É isso. Tchau. Ah... Isso aqui não tem muito que eu posso fazer. Preciso dessas pessoas. E talvez cozinheiros também. Eu não preciso de dois. Eu não preciso de dois. Se você é... Smart. Lazy. E caótico. Se você é... Workaholic. Toad. Gosta de fumar. E caótico. Acho que... Esse cara aqui eu posso demitir também. Ok. Por enquanto é isso. Ah... Vou pegar mais cinco possíveis trabalhadores aqui. Isso tá ok. E eu não vou contratar mais pessoas pra servir. Já tenho três pessoas servindo. A gente vai manter com esses três. Tá? Basicamente isso. Esses vai ser o suficiente. Você já pode parar de fazer... Esse break aí, meu querido. Um muito break. Tá legal não. O cara aqui tá batendo papo. Eu vou morrer. Isso aqui é o Andras. Tá achando o preço meio alto. Vou dizer uma coisa. Esse tá até baixo. Bread soup. Passar alguns aí. Bread soup. Pronto. Mais cinco bread soups aí. E é isso. Alguém deveria estar cozinhando aqui. Eu tenho que comprar velas? Eu tenho que comprar velas, galera. Velas é uma coisa. Ó. Acabou a energia. Pera aí. Será que eu acho velas em algum lugar? Eu confesso que eu... Aqui. Velas é uma coisa, galera. Eu não sabia. Tinha a mínima ideia. Tinha a mínima ideia. Vamos comprar. O que mais que eu preciso? Eu preciso de alho também. Vamos tentar comprar alho mais barato. Garlic. Aqui. O garlic aqui tá muito caro. Uau. É o garlic mais caro do universo. Isso aqui. 234. O que é isso? O que é isso? Posso usar uma trade route com você? Não, porque eu não tenho influência suficiente. Se não me engano, eu tava tentando habilitar uma trade route aqui. Eu preciso gastar 22 desses scrolls ou 550 de grana. Oh, God. Eu cliquei completamente sem querer. Agora que ele tem alho barato. Mushrooms. O que é isso? O que é isso? Venison. O que é? Deixa eu ordenar por nome. Vai ficar mais fácil. Garlic. Uou. 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 Alho aqui é muito mais barato. Eu não tenho 278. O que é? Ah, eu não olhei isso lá. Tem vela. Vela. Seria o wax? Não. Vinho de fruta aqui também tá barato. Candles. Aqui é mais barato. Então, definitivamente nós vamos pedir candles. E vamos pedir... O LSD de garlic. Alguma coisa assim. Pra isso eu tenho grana. Eu poderia usar esses scrolls de sconto. Não. Eu vou usar quando nós vamos comprar muita coisa. Ah. Não consigo pagar o custo do God. Tá. Então, eu tenho que deixar o novo rolando mais um pouco. Eu tenho que atender os caras no escuro aqui mesmo. E é isso. Aparentemente, nós cumprimos mais uma missão. Pra você? Não. Qual a missão? Essa aqui é a missão. Essa é a missão por debaixo. Quem é esse de ouro? Woof! Thank you. Você tá fazendo... Bril... Meat. Acho que isso vai funcionar. Perfeito. Deixa eu ir pro mapa aqui. E deixa eu comprar as coisas que de fato nós precisamos. Garnic. Vou comprar um. Vou comprar dois já. Garnic. A gente acaba usando bastante. E candles. Que é uma coisa também que nós temos que comprar. E eu não sabia. Isso aqui vai custar 470. Daí, nares. O que mais eu quero? Ovos. Os ovos aqui é barato? Não, não é. Talvez cerveja, alguma coisa assim. Salsas. Salsas é mais ou menos no preço. Se é caro. Batata é caro. Vocês tem muita coisa aqui que vale a pena comprar não, galera. Bread. Bread é extremamente caro. Lager. Lager aqui vale a pena. Comprar mais dois de Lager. É, não. Eu ainda não estou fazendo cerveja. Então vamos comprar sim. E vinho, eu não tenho um vinho. Eu tenho Wine Fruit. Eu tenho Wine Fruit. Vou comprar mais barato. Acho que por enquanto é isso. 474. Eu vou... Tentar pagar mais barato. Vai ser 417. 10% de desconto. É isso. Certo? Eu deveria comprar mais coisa. Mas é, não. Vamos só com o necessário aqui. Pronto. É isso, galera. É isso. Preciso das velas urgentemente. Preciso das velas urgentemente. E nosso balanço diário aqui. O LSD. O pão também está acabando. Meu Deus do céu. Está tudo acabando. Nosso encanto está legal. Essas despesas aqui. Elas implicam na importação de coisas também. Certo? Eu acho que sim. Staff Perns. Furniture Costs. Drinks Cales. Food Sales. A venda de pão está diminuindo. Que não é exatamente... Ah, porque falta... Pão. Isso que eu tenho. Não tem madeira, será? Não, eu tenho madeira, sim. Um famoso barato chegou. Tá, tem um monte de coisa aqui para vender. Garlic bread. Eu não tenho um garlic que vai chegar agora, certo? Garlic está aqui. Eu tenho um monte de... Algum monte de coisa que não é garlic bread. Na verdade, aquilo ali é garlic bread. Perfeito. Perfeito. Os caras estão carregando as coisas para dentro. Eu não tenho espaço para guardar essas coisas. Vamos... Vamos comprar aqui, pessoal. Mais uma shelf daquela. Na cozinha, né? Mais um disso aqui, tá? Nós vamos precisar... A gente está com pouco espaço aqui. Mas a gente precisa até de mais, tá? Ok. Mas depois a gente precisa até de mais. Perfeito. Estão ligando as lâmpadas ali. O que é maravilhoso. Vamos pegar aquilo ali e ligar essas... Bem, eu deveria ligar isso aqui. Lá, então. Ok. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Muita coisa aconteceu. Mas eu preciso de fama. Eu preciso de fama para liberar as coisas que eu quero. Eu quero... Eu preciso produzir minha cerveja. Certo? Eu preciso. É necessário. Vamos produzir a melhor cerveja. Nós vamos fazer um World Concrete Cerveja aqui no jogo. É o objetivo, galera. Meu nome é Waka. Vou encerrar. Vou deixar o tempo passar aqui um pouquinho para juntar um pouco de grana. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.